A presidenta é a melhor pessoa para defender o seu governo, as suas posições e os seus atos. Isso por si só já é uma coisa muito importante para todos os senadores que vão estar aqui. Ela vem numa demonstração de que nada tem a temer, vem de peito aberto para responder a todas as dúvidas e indagações dos senadores. Isso também vai se reproduzir na sociedade com o reforço a essa ideia que a sociedade absorveu de que nós estamos vivendo um golpe. E eu não tenho dúvida de que isso também vai ser importante para a reversão de alguns votos que serão essenciais para o retorno dela. Hoje nós temos já mais do que nós tivemos na última votação, na pronúncia e também na admissão, porém não temos ainda o mínimo necessário para a manutenção da presidenta. Mas, levando em consideração as conversas que nós temos realizado, eu acredito que nós teremos condições sim de ter um terço de votos dos senadores para garantir o retorno da presidenta.